Aparecido Pereira, Pereira, nasceu em 14 de agosto de 1946 e Anésio Pereira, Pereirinha, nasceu em 12 de março de 1949, na fazenda Santa Joaquina, distrito de Chavante, no estado de São Paulo. Filhos de Otávio Pereira e Isaura Pereira, desde pequenos já gostavam da música caipira, influenciado pelo pai. Em 1958, foram cantar na Rádio Clube de Ourinhos, no programa Alvorada Sertaneja, apresentado por Oswaldo Lazzarini. Participaram de vários festivais e foi a primeira dupla a participar de festivais em São José do Rio Pardo. Participaram também do troféu Chapéu de Palha e foram os vencedores. Venceram também a um festival com as músicas Boiadeiro Errante e Rei do Café. Em 1959, gravaram uns 78 rotações com Milagre da Padroeira e É Ele Quem Vai Aí, pela gravadora Miglioli. Em 1965, em Curitiba, ficaram sócios da Associação Beneficiente dos Artistas Sertanejos do Paraná até o ano seguinte. Em 1967, foram para Sorocaba. Fizeram amizade com diversos artistas, inclusive com Craveiro e Cravinho, na rádio Piratininga. A última participação da dupla foi no programa Raízes da Terra, com o saudoso Valdomiro de Oliveira pela rádio Divisa 87,7. Hoje, rádio Localiza, na década de 2000. Pereira veio a falecer em 8 de junho de 2003 por problemas de saúde, deixando também alguns sucessos como Saudade do Meu Sertão, Madrugada Fria e Segurando a Bandeira.